Bom, aqui nós temos um catálogo online de uma biblioteca, no caso o sistema de bibliotecas da UFPE, e vamos ver uma busca nesse catálogo a partir do assunto. Então, vamos imaginar aqui um assunto hipotético, por exemplo, orquílias. Pesquisar. Vamos escolher um desses itens que foram recuperados, por exemplo, esse. E aqui eu quero que vocês percebam que quando nós fazemos a recuperação da informação, em um catálogo de biblioteca, seja ele online, manual, nós temos diversas formas de chegar até esse item documental. Temos o autor, o título e também os assuntos. Notem que tanto o autor quanto o título são pontos de acesso, assim como cada um dos termos que nós utilizamos para fazer a indexação. Então, se eu coloco, pesquiso por um dos assuntos, cada um desses assuntos se tornará um ponto de acesso, assim como o autor e o título. Então, observe que, em uma ficha catalográfica, nós temos a síntese, tanto da representação descritiva, da representação temática e da indexação, que todos fazem parte do ciclo do tratamento documental. Então, quando nós temos a ficha catalográfica, o resultado, isso vai se configurar como formas também de chegar até aquele assunto. Não só apenas a representação, mas como pontos de acesso para ajudar o usuário a chegar até aquele documento. No outro caso, aqui, como outro ponto de acesso, nós poderíamos incluir a URL do vídeo, um link de uma imagem, para completar a descrição física. Mas também seriam novas formas de chegar até esse documento. Eu quero que vocês entendam, realmente, observem, que a indexação, cada um dos termos que nós utilizamos para representar, vai se configurar no novo ponto de acesso. Então, se eu coloco dois, três assuntos, então nós teremos mais dois ou três pontos de acesso, já acrescidos ao título e ao autor, assim como também o número de chamada na estante.